Ninguém, ninguém, ninhas tão bonitinhas A canpa viola de pá de gandinha A canpa viola de pá de gandinha A canpa viola de pá de gandinha Ninguém, ninguém, ninhas tão bonitinhas A canpa viola de pá de gandinha A canpa viola de pá de gandinha A canpa viola de pá de gandinha A canpa viola de pá de gandinha